Se forem incluídos os votos brancos e nulos e dos eleitores que se declaram indecisos, Dilma Rousseff tem 48% das intenções de voto e Aécio Neves, 42%. Votos em branco, nulo ou nenhum somaram 5%. Não sabem, também 5%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. O Datafolha ouviu 9.910 eleitores em 399 municípios entre os dias 22 e 23 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.